Com licença, quero me apresentar Meu nome é Marco Antônio, sou poeta e cantador Sou professor, escritor muito letrado Vim aqui pra conversar Com quem tá interessado Olá, eu sou Marco Antônio, sou autor do livro Contos que Ninguém Te Conta E eu sou do interior de São Paulo Aprendi muitas coisas na minha vida Subindo em pé de manga Nadando no rio Paranapanema Que é o rio lindo que corta a cidade onde eu nasci Que é pirâmide Enfim, toda a minha inspiração Pra poder me tornar alguém que escreve Conta coisa pros outros Veio dessa minha vida Vivida intensamente como menino Subindo em pé de jabuticabeira Comendo pêssego na árvore E brincando de mergulhar nas águas de um rio Numa cidade do interior A minha vida literária, especificamente Tem algo que marca de uma maneira muito forte O seu desenvolvimento Eu sou filho de um professor de português E havia uma biblioteca na minha casa Então desde muito criança Eu me mergulhava nas histórias Todos os tipos de histórias que vocês possam imaginar Nos livros do meu pai Desde aquele tempo Eu já carregava uma vontade de interferir nas histórias De inventar novos finais De inventar novas personagens Para as histórias que eu conhecia E que eu ia aprendendo no meu dia a dia As histórias que eu conto Em contos que ninguém te conta São resultado um pouco dessa Dessa miscelânea que eu contei pra vocês Dessa minha brincadeira Brincadeira de moleque do interior Com as histórias infantis que eu aprendi E de interferir nessas histórias Ela me conformava muito Que o ratinho da história da baratinha Havia caído na feijoada Eu não gostava desse final Ela achava estranho Então eu resolvi mudar E contei do meu jeito De um jeito que ninguém tinha contado ainda E assim com outros contos Como por exemplo do rei Que gostava de trocar de roupa Que na verdade desfilou na frente De todo o povo do reino dele Com uma cueca de bolinhas Eu gostei de contar desse jeito Inconformado, vamos dizer assim Com contar da maneira que a história é em si Eu gosto mesmo é de mexer nas histórias É de contar do meu jeito De contar diferente E principalmente de contar de uma forma brincante E que envolva o meu leitor Falar sobre a importância Do ato de gostar de ler É algo que me apaixona profundamente Porque eu acredito que as pessoas todas O tempo inteirinho estão lendo Vocês estão lendo agora Nesse momento Isso que eu estou falando para vocês Da sua maneira Vocês estão lendo o mundo à sua volta Vocês leem quando vocês saem de casa E olham para o céu E percebem se vai chover ou não Vocês leem quando olham no rosto das pessoas E elas estão sorrindo Estão sérias A gente lê o tempo todo E a leitura da palavra escrita É uma mágica permanente Que faz com que a gente viaje Por outros mundos Por outras possibilidades A grande intenção do livro Contar as histórias De uma maneira completamente diferente É mostrar para vocês Que vocês também são produtores Escritores de histórias Que vocês são capazes de Vendo alguma coisa Vendo alguma coisa Lendo o seu mundo do seu jeito Contar da maneira Que mais lhe interessa Ou mais significativa para vocês Essas histórias Que estão no seu entorno Para todo mundo Eu gostaria nesse breve relato De fazer dois convites para vocês O primeiro Para vocês experimentarem Contar para alguém Como é que terminaram Essas histórias de verdade Aquele jeito Que era contado antigamente Não é bem aquilo lá Vocês perceberam Nos contos que ninguém te conta Que tem outras maneiras De ver o final da história E outro convite É que vocês escrevam Suas próprias histórias Mesmo que elas sejam baseadas Nas histórias antigas Ou em algo que aconteceu com vocês Sejam agentes Sejam verdadeiros escritores Ou verdadeiros leitores E sejam significativos Para o ato De gostar de ler Já dizia Tom Serafim Se relato chegou ao fim Já dizia O gato xadrez Quem quiser Que conte outra vez